Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciemos o vídeo de hoje falando sobre um ataque com mísseis que a Rússia fez contra a capital ucraniana Kiev hoje, quarta-feira, e já fazia um bom tempo que isso não acontecia. Na verdade, esse tipo de ataque não ocorria desde agosto. Parte da população teve que correr para se proteger nas estações do metrô. Os ucranianos já estavam na expectativa de um ataque desse há meses, com medo de que o alvo fosse o sistema de energia. Se isso acontecer, pode ter apagão justo agora, com o inverno chegando. Agora, segundo a força aérea, eles conseguiram interceptar dois mísseis de cruzeiro, dois mísseis balísticos e ainda 37 drones em diferentes regiões do país. O prefeito até comentou que tinha um drone sobrevoando o centro de Kiev logo cedo. E o alerta das autoridades foi bem claro. Se ouvirem explosões, são as defesas aéreas em ação, então todos devem procurar ir para os abrigos. O governo teme que a Rússia volte a atacar as instalações de energia, como já fez antes, deixando o país às escuras. Eles acham que a Rússia está se preparando para um ataque grande, com muitos mísseis prontos para serem lançados. Depois desse ataque de hoje, a Ucrinergo, que cuida da rede elétrica, já anunciou que vai ter que cortar o fornecimento para algumas empresas por causa da falta de energia. A última vez que fizeram isso para todo mundo foi lá em agosto, depois de um grande ataque. Bom, gente, mudando de assunto, hoje, quarta-feira, os Estados Unidos abriram uma nova base de defesa aérea no norte da Polônia, lá na cidade de Redizicovo, perto da costa do Mar Báltico. Essa base estava sendo planejada já há anos, desde os anos 2000. E aí o presidente polonês falou que essa inauguração é um sinal claro de que o país está seguro como membro da OTAN, especialmente agora que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, que, como sabemos, é vizinha da Polônia. Só na guisa de informação, gente, a Segunda Guerra começou efetivamente após Moscou invadir a parte oriental da Polônia, ao mesmo tempo que a Alemanha se apossava da parte ocidental. Bom, voltando para o nosso assunto de hoje, o presidente polonês falou que a presença permanente de tropas americanas nessa base é uma prova de que a Polônia, que até 1989 era um estado soviético, agora está fora da esfera de influência da Rússia. E ele também fez questão de dizer que, mesmo com as mudanças na Casa Branca, o compromisso dos Estados Unidos com a segurança da Polônia continua firme, independente de quem seja o presidente por lá. Essa base faz parte de um sistema maior da OTAN chamado Ege Ashore, que, segundo a Aliança, serve para interceptar mísseis de curto e médio alcance. Tem outros pontos importantes nesse sistema, como uma base na Romênia, destrói os americanos posicionados em rota na Espanha e um radar de alerta lá na Turquia. Aí eu pergunto a vocês, será que isso pode irritar a Rússia? Afinal, a Polônia, que já é membro da OTAN, é bem próxima dali. Além disso, Medvedev ontem estava acusando a Europa de querer escalar a guerra enquanto podem, ou seja, enquanto Trump não assumiu a presidência. Será que essa nova base realmente afeta a segurança de Moscou? O que eles acham disso? Bom, o Kremlin está vendo essa nova base como mais um passo dos Estados Unidos para trazer sua infraestrutura militar para mais perto das fronteiras russas. Será que Moscou está certo em se preocupar? Bom, a OTAN tenta tranquilizar Moscou e afirma que garante que esse sistema é só para defesa. Eles já disseram que a base na Polônia, por enquanto, está ajustada apenas para interceptar mísseis vindos do Oriente Médio. E dizem que, se fosse para direcionar contra mísseis russos, teria que mudar a orientação do radar e isso envolveria uma mudança de política, um processo bem mais complicado. É, mas parece que realmente, se isso for verdade, o ministro de defesa da Polônia, o Kroszniak Kamiz, não está nada satisfeito com essa limitação. Ele comentou que a Polônia quer conversar com a OTAN e com os Estados Unidos para ver se dá para ampliar o alcance desse sistema. No fim das contas, gente, essa inauguração acontece no momento em que alguns países da OTAN ainda estão meio preocupados com as mudanças políticas nos Estados Unidos. Mas a Polônia, que investe pesado em defesa em relação ao tamanho de sua economia, está confiante de que a parceria com o Washington vai continuar firme. Bom, gente, por falar em Washington, como comentei em um vídeo recente do canal, estamos vendo um aprofundamento nas relações entre o poder privado de Elon Musk e as instituições do mais poderoso Estado do mundo. É, mas por que eu estou retomando esse assunto? É que ontem, terça-feira, o presidente recém-reeleito Donald Trump anunciou uma novidade. Elon Musk e Vivek Hamaswami, que já concorreu à presidência pelos republicanos, vão liderar o tal Departamento de Eficiência Governamental. É, mas apesar do nome, isso não vai ser uma agência oficial do governo. A ideia é que os dois atuem de fora do governo, dando conselhos e orientações para a Casa Branca e trabalhando junto com o Escritório de Gestão e Orçamento, para tentar dar uma enxugada nos processos e trazer um jeito mais empreendedor de lidar com a máquina pública. Trump falou que essa iniciativa vai sacudir tudo e que o Musk e o Roma Suami vão abrir caminho para a administração dele cortar burocracias, reduzir regulações, acabar com gastos desnecessários e dar uma boa repaginada nas agências federais. A missão deles é literalmente cortar custos e simplificar o governo. Aí o próprio Musk foi lá no X, antigo Twitter, que ele é dono agora, e prometeu que vai mostrar todas as ações desse novo departamento de forma bem transparente. Disse que vai documentar tudo online e ainda lançou um desafio para o público. Se acharem que a gente está cortando algo importante ou deixando passar algum gasto inútil, avisa aí. Ele até disse que vai fazer um ranking dos gastos mais absurdos do governo. O Roma Suami também deu as caras no X depois do anúncio e mandou um não vamos pegar leve, com direito a emoji de bandeira dos Estados Unidos. Agora, o que ainda está meio nebuloso é como essas operações vão funcionar na prática. Talvez ela precise seguir uma regra do governo, como a lei de comitês consultivos federais, que define como grupos externos devem agir quando ajudam a administração pública. Mas como o Musk e o Roma Suami não vão ser funcionários públicos oficiais, eles não vão precisar seguir aquelas regras de transparência, tipo divulgar os bens que tem ou evitar possíveis conflitos de interesse. Curioso é que o Musk já vinha insistindo nessa ideia de um departamento para cortar desperdício há um tempo, e até brincou com o acrônimo DOD para essa nova entidade, fazendo referência ao famoso meme do cachorro Shiba Inu e a criptomoeda DOD COIN que ele vive promovendo. Trump disse que esse departamento vai fazer uma auditoria completa nas finanças do governo e depois vai sugerir reformas bem pesadas. Agora, a gente falando de dinheiro, o mercado já reagiu a essa ideia. Desde o dia da eleição, o DOD COIN mais que dobrou de valor e as ações da Tesla subiram uns 30%. Isso porque o pessoal está achando que, quando o Trump voltar, ele vai aliviar a mão na regulação das criptos e do setor de tecnologia. Ele mesmo falou que esse trabalho todo deve terminar até dia 4 de julho de 2026, como um presente para o aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos. Já o Haman Swamy, que é um bilionário do setor de biotecnologia, só entrou para a política recentemente. Ele tentou ser candidato pelo Partido Republicano, mas depois de sair da corrida decidiu apoiar o Trump. E, pelo visto, já estava negociando um papel importante no governo. Bom, gente, o Haman Swamy não tem experiência no governo, mas sempre foi um cara que defende cortar custos nas empresas. Recentemente, depois de comprar uma participação na BuzzFeed, ele sugeriu que cortassem pessoal e contratassem comentaristas conservadores, tipo o Tucker Carlson. Agora, o Musk já tinha dito antes que quer cortar 2 trilhões dos gastos do governo. Só que, na prática, essa ideia de cortar custos pode acabar favorecendo as próprias empresas dele, tipo o Tesla, SpaceX, Neuralink e a rede social X. Tem gente dizendo que essas mudanças podem ser boas para ele, especialmente nas áreas de inteligência artificial e criptomoedas. Mas, claro, nem todo mundo está aplaudindo essa parceria. A ONG Public Citizen, que já foi bem crítica ao Trump, soltou um comunicado dizendo que o Musk não tem nada a ver com eficiência governamental e que as empresas dele já tiveram vários problemas com regras que ele agora pode tentar afrouxar. Por fim, gente, Trump deixou claro que o Musk não vai ter um cargo em tempo integral nesse projeto, porque, segundo ele, o cara está com mil coisas na mão. Ele até brincou no começo em Michigan dizendo que ele não conseguia o Musk em tempo integral porque ele estava ocupado mandando foguetes para o espaço e fazendo todas essas coisas. Mas também afirmou que o Musk é o cara certo para cortar o desperdício que, segundo ele, está fora de controle no país. E aí, gente, o que vocês acham de tudo isso? Bom, eu até tenho a minha opinião, mas, sinceramente, gostaria de ouvir a de vocês. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente, um grande abraço do professor Arão Alves.